Quando a pessoa, ao ler um texto, consegue impregnar esse texto de sentimento, chama para si a atenção da plateia e, com absoluta certeza, vai emocionar essa plateia. É bom raciocinar, refletir sobre o que você acabou de ouvir. No meu trabalho na Rádio Atalaia, em 1968, era uma rádio popular, só rodava músicas populares, só música popular. Havia um recitativo de um disque jockey, eu nunca, não vou me lembrar o nome desse disque jockey. Ele resolveu gravar, e agora José, do Carlos Drummond de Andrade. Tinha um fundo musical, uma orquestra no fundo da narração dele, e era um trabalho abaixo da crítica de Tão Ruim. Eu sei disso hoje, na época eu achava ruim e não sabia por quê. Num trecho, especificamente no trecho que eu vou agora dizer para você, para mim era o auge da ruindade daquele comunicador. E ele falava assim, Eu sabia que isso estava ruim, eu estava muito cru na época, mas eu tinha certeza. De que isso estava muito feio. Era uma coisa fria e mal articulada. As palavras eu percebia, dormisse, cansasse, vienense. Não, porque eu queria ouvir vienense, dormisse, cansasse, gemesse. E aquilo rodava o dia inteiro na Rádio Atalaia. Quer dizer, o dia inteiro, sim. E no meu horário, várias vezes. Eu ficava no microfone cinco horas. Anos depois, num programa chamado Alô Brasil, aquele abraço da TV Globo, um programa adorável, que promovia uma espécie de gincana entre os estados do Brasil e os estados apresentando seus valores culturais. Que pena, era um programa espetacular. E um dia eu fui surpreendido ouvindo, e agora José, na interpretação do Valmor Chagas. Eu não quero falar do poema todo, porque não é o propósito tomar o seu tempo, é só dar um exemplo. O Valmor Chagas chegou de terno cinza, ou era um azul muito clarinho. Não me lembro se era cinza, ou era um tom de azul, um terno muito bonito, uma gravata na cor vinho. Ele com os braços ao longo do corpo, já os cabelos bem brancos, olhando para as câmeras, sem nenhum movimento, sem nenhum gestual. Os braços o tempo todo, ao longo do corpo, ele dizia o poema assim. Eu vou falar só essa parte embaixo, que foi a parte que me fez ficar arrepiado. Ele leu assim. E aí eu entendi, imediatamente me lembrei daquele horror que eu ouvia na Rádio Atalaia. E eu pensei, meu Deus, o que a emoção, a leitura, a segurança na projeção da palavra faz num poema, faz num texto. Esse momento ficou marcado na minha memória. Pode ser que haja outra pessoa que me impressione no agora, José. Eu tenho minhas dúvidas, porque foi um trabalho de interpretação espetacular. Não saiu da minha cabeça e tornou esse poema inesquecível. Mas o que ficou patente para mim foi o fator da comunicação envolvente. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado mesmo por me ouvir, pela paciência em ouvir as minhas histórias. E quero agradecer também a você por ter acompanhado o primeiro e segundo vídeos desse workshop. Se você ainda não viu o vídeo 1 nem o 2 da série, não perca tempo, pois em poucos dias esse conteúdo estará fora do ar. Aqui mesmo, nessa página, você consegue acesso aos vídeos. Eu quero expressar a minha gratidão a todos os comentários, mensagens e e-mails que recebemos durante esse evento. Muito obrigado mesmo pelo gesto de vocês entrando em contato conosco, emitindo suas opiniões. Desde que a abertura da nova turma do FCE, Fórmula da Comunicação Envolvente, foi anunciada, Muitas perguntas surgiram. E agora eu vou responder as mais comuns. O curso é integralmente online, na internet? Sim, todo o conteúdo é disponibilizado em uma área de membros exclusiva, onde todos os alunos têm seu login e senha próprios para acessar o curso. Tem hora marcada para as aulas? Não. Funciona assim. São oito módulos. E um por um vão sendo entregues a cada sete dias. Ou seja, em oito semanas, o aluno já tem acesso ao conteúdo completo. E aos bônus também. Mas, Márcio, eu não tenho tempo para estudar um módulo inteiro em apenas sete dias. Isso prejudica o andamento do curso? Não. Cada um estuda e aplica o esforço conforme as possibilidades do seu tempo, do seu dia a dia, da sua rotina. Temos alunos que, em oito semanas, já tinham transformado totalmente a fala. E temos alunos que demoraram alguns meses para conseguir estudar e treinar o que precisavam. Então, gente, isso varia de pessoa para pessoa. O fato é que o conteúdo fica disponível por dois anos para o aluno estudar. Quando, onde e quantas vezes quiser. Esse é um aspecto que me agrada no ensino à distância, sabe? A permanência do material didático na área de membros. Permitindo ao aluno maior flexibilidade no tempo dedicado à prática dos exercícios. Eu não tenho uma voz tão privilegiada. Eu não tenho uma voz tão privilegiada quanto a sua. Será que eu também posso ter resultados com método? Uma frase ilustra o comentário. De nada adianta o dom sem técnica. Quando você aprende não só uma simples técnica de comunicação, mas quando você consegue trazer aquilo do coração, que vem da alma, como o Márcio faz. Aquilo você adquire e fica em você. Aquilo prende em você. E quando você faz isso, aquilo te toca. Vai tocar outras pessoas com certeza. Eu tratava a locução como coisa qualquer. Só porque tinha um pouco de voz, achava que a locução era aquilo que eu aprendi a ler quando criança. E após o curso, aliás, no início do curso, a gente já começa a sentir que você nada sabia. Você só tinha a voz. Não adianta você ter a voz e não ter a técnica. E é isso que a fórmula da comunicação envolvente nos trouxe. Através do curso do Márcio Seixas, do professor, do mestre, nos trouxe esse aprendizado que às vezes faltava para mim. E acho que para todos aqui que presenciaram o curso, participaram do curso. O curso fez com que a minha comunicação se apropriasse de uma propriedade maior e melhor. Então, eu acho que o meu poder de persuasão criou uma maior qualidade. O Márcio, a gente percebe que ele quer que todo esse conhecimento seja desenvolvido em cada pessoa que esteja interessada em aprender. Outra pergunta chegou assim. Oi, Márcio, tudo bem? Eu trabalho com comunicação, sou analista de negócios, faço palestras, podcasts e vídeos. São profissões que não estão como público-alvo do seu curso. Mas acredito que o curso possa ajudar a potencializar minha comunicação. Eu estou certo quando acredito que o seu curso pode me ajudar? Com toda certeza. Eu acho que o curso é válido, não apenas para quem deseja levar a carreira profissional, seja de locução, seja de dublagem, mas se a pessoa pretende aprimorar seu entendimento da língua, se tornar um melhor orador, porque hoje em dia isso é fundamental. A gente vive a era da comunicação, isso se desdobra em N aspectos, professor, marketing, enfim, você tem uma gama imensa de aplicações. Esse curso é muito válido porque ele valoriza a língua e a expressão. Então, e eu talvez seja suspeito para falar, porque eu amo a língua, amo a expressão do verbo, enfim, que não é apenas cultural, mas é um reforço de tudo que a gente acredita, é o que nos torna, é o que nos traz identidade. E se alguém te perguntar se vale a pena, se alguém tiver dúvida sobre faço ou não faço, o que você diria? Indico muito, indico demais pelo fato de não abranger somente locutores em si, mas você abrange também a nossa comunicação no aspecto geral, seja você pastor, advogado, ministro, palestrante, cantor, e indicaria sim e faria outras vezes se fosse necessário. Valeu muito a pena, muito a pena mesmo. Me acrescentou em aprendizado, melhorou a minha comunicação e me fez ver a leitura e dar importância à leitura de uma forma mais profunda. Saber que comunicação não é só falar, mas sobretudo como falar, como tocar e como transmitir aquilo que você quer às pessoas que estão te ouvindo. Qual o valor e as formas de pagamento? O que eu posso adiantar agora é, você pode fazer o pagamento à vista, por boleto, transação bancária ou no cartão de crédito. Também no cartão é possível parcelar em até 12 vezes. Você receberá o acesso para o vídeo que eu gravei com todos os detalhes do Fórmula da Comunicação Envolvente. Como se inscrever, o que vai receber, como será entregue, como serão as aulas, quais são os bônus, uma prévia de todos os módulos e até quanto tempo de garantia o Fórmula da Comunicação lhe dá. Por isso, fique atento no seu e-mail para não perder a chance de fazer parte da segunda turma do Fórmula. Finalizando este vídeo, deixo o agradecimento, a minha gratidão a você que me acompanhou, participou e aprendeu. Antes de sair da página, por favor, peço de novo, deixe um comentário, deixe a sua opinião, conto com a sua compreensão e com mais esse seu gesto de generosidade para com o nosso curso. E lembre-se, a comunicação envolvente é a única que atinge o coração. Um forte abraço e até breve.